We are the champions, my friends Sucesso mundial, muitas emoções, vem aí Queen Extravaganza Não perca a oportunidade de ouvir os grandes sucessos do Queen Tocados pela única banda oficial de tributo Produzido por Roger Taylor e Brian May Queen Extravaganza, em setembro, no Brasil Tocados pela única banda oficial de tributo